Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo, de volta com Madden NFL 20, futebol americano de volta ao canal. Gostaria de agradecer a todo mundo que deixou os comentários e o like no primeiro vídeo dessa série que deu trabalho pra legendar. Não existe legenda oficial, então eu mesmo legendo aí na edição, então gostaria de agradecer a todo mundo que deixou aquele comentário positivo que foi muito importante pra mim. Vamos para o segundo vídeo e dessa vez eu vou aqui comentar junto com vocês durante a história aí, eu tô bastante animado para o que vem pela frente, né? Nós passamos então pra final do nacional aqui do futebol americano universitário, vamos ver o que vem por aí. Vamos! Edu, Booth, Willis Goodenough to win a championship? Não, não. Não, não, não. No, não, não. Mas, hold on. I don't think he has to be in this one, let me tell you know what I mean? There is so much talent on that team on both sides of the ball, manage the game don't make the big mistake, I think they have a real shot, I do. Kyle, we don't like managers of the game here at the table. Very boring, just like your shirt. I feel you, but I disagree. The team has a ton of talent, but they're gonna need this dude to make some plays. They're not gonna win if they're handing the Mano, esse papo ali entre os repórteres é muito bom, né, cara? Passa muito rápido, não sei se vai dar pra vocês entenderem aí, ó, dia do jogo, hein? Vambora! Ei, posso falar com você um minuto? Claro, coach. Papo com o treinador, vamos ver o que aqui rola. E eu sei que é difícil de abrir todos os ruas. Tem muita pressão. A única coisa que nós podemos controlar é o que está lá em frente de nós. E o que está lá em frente de nós é um jogo de futebol. A mesma regra como sempre. Então, você tem que ter um passo atrás, né? Você tem que ter um passo para a frente de você. Você tem uma maneira de apreciar esse momento, esse momento com seus companheiros, o que você faz com a equipe. Mano, você faz isso e tudo fica real quieto. Então, você tem que ter um tempo. O treinador veio tentar deixar aí um moleque um pouco mais suave, um pouco mais tranquilo para o jogo, mas é bem difícil. O moleque acabou de sair do banco para a final, né, cara? É isso aí, então. Miami versus Trojans aqui na final do colégio universitário do futebol americano. Voou a bola! Vamos! Está valendo! Agora é para valer. Agora eu não posso dar mole. Primeiro jogo aí na semifinal. Já foi bem difícil. A gente venceu praticamente na última bola, né? Vambora! Lá vem eles, uma segunda para sete aqui. Minha defesa deixou muito aberta pelo meio, que os caras conseguiram fazer uma corrida muito boa. Chegou a pressão! Touchdown para os caras! A pressão chegou e não deu muito certo uma defesa no fundo. Os caras já começaram já pontuando. Não deu nem tempo de respirar, não deu nem tempo de começar. Quebrou o teco, vai embora. Vai embora, Larson. Touchdown e muito mais. Nossa, esse que giro maravilhoso para cima da defesa! E foi parado ali com falta, né? Mais uma vez ele chamou aqui no passe no fundo! Conexão feita! Touchdown! O time está andando muito bem aqui no campo, sem muitas dificuldades. Double J aqui jogando muito bem! Passe no fundo! Touchdown, Miami! Sem problemas! Vai seguindo aqui a minha defesa, ó! Porrada ali, evitando o first down. Uma segunda para seis aqui. Controlando a defesa, tentando evitar o passe... Ah, o passe foi no meio, o first down. Vem, opa! Fumble! Confirmado? Confirmado o fumble, vamos então para o ataque. Olha lá, Larson, mais uma vez aqui... Ah, não, é no ar ali, ó. Que passe no Bauer! Que passe vai para a Edson! Me derrubaram aqui! Nossa, pegaram o cara na porta da Edson. Vamos embora, uma segunda para gol. Muito perto aqui de converter em touchdown. Vamos embora! Vai ser a nossa corrida! Vai ser na corrida! Touchdown, Miami! 14x7, a gente voltou com tudo para o jogo, né? Depois que a gente tomou touchdown no começo da partida... Concentração... Opa, opa! Essa aqui dá para pegar. Interceptado! Interceptado! O passe no fundo ficou muito pendurado a bola, né? Terceira para seis. Saí aqui do pocket, ó. Para isso que eu criei um jogador mais móvel. Que passe maravilhoso no Isaiah. Que passe maravilhoso no Isaiah ali. First down e muito mais. Terceira para dez. Terceira para dez. Muitos recebedores. Saí um pouco do pocket aqui. E... Saí do pocket e... Usar as pernas. First down! First down nos pés dele. Eu criei um jogador... Um quarterback mais móvel justamente para dar mais graça para a nossa... Para a nossa série, né? Saí do pocket. O RB, meu Deus! Que passe maravilhoso! Touchdown! Miami! Já foram dois passos para a touchdown e um corrido, né? Eu prometi lá para a Emily que seriam quatro passos para a touchdown. Vamos ver se a gente consegue cumprir nessa promessa. Que porra! Que porrada! Vamos cumprir nessa promessa! 21x7, avassalador. Mais uma vez saindo do pocket, tentando resolver com as próprias pernas. Ai, vou sair aqui pela lateral, tá bom? Calma. Calma, calma. Eu sei que muita gente está dizendo, está correndo muito. Passa mais, fica mais. Seja mais tradicional. Mas, galera, eu quero uma série mais dinâmica. É por isso que eu saio bastante do pocket. Olha aqui no B, ó. Olha o passe no B aqui no Isaiah. Que passe no Isaiah. Conseguiu um touchdown. E muito mais ali para o Miami. O time está jogando aqui, cara. Com tranquilidade. O último jogo, né? Contra o Texas foi bem complicado. Mas aqui, vou te falar... Que o time está se deixando levar, ó. Ó, o passe vai ser lá no fundo. Lá no fundo. Lá no fundo. Touchdown! Miami! 28x7, velho. Não está dando nem para... Não está dando nem para brincar. Ah, essa foi abertura. O cara conseguiu ainda ficar com a bola, velho. Segunda para 5. Blitz para cima da... Do ataque. Hum, mais uma boa recepção. Deixa eu olhar para acabar com a jogada. Bom, eles vão ficar aqui com o fio de gol. 28x10, depois do fio de gol, né? Se eles acertarem, eles vão acertar, né? Difícil não acertar. Bom, está lá. 28x10. Ih, rapaz, vamos ver o que vai rolar. Ih, rapaz, concordar ou argumentar? Concordar, vou concordar. Beleza, beleza. Ele pediu para passar um pouco mais da bola para ele, né? Vamos embora. Bom, vamos tentar procurar mais o Isaiah. Ele está ali no Y, né? Vamos tentar procurar mais ele aqui no campo. Ó. Passe nele. Touchdown. Touchdown. Conseguiu quebrar o tempo e vai embora. E vai embora para o touchdown. E vai embora para o touchdown. Touchdown. Miami. Meu Deus. E quebrou 4 tecos de uma vez. Mano, isso aqui está absurdo, né? Muita gente vai falar, ah, botou no fácil. Nem tem como mudar a dificuldade do jogo, velho. Não tem como mudar a dificuldade desse começo aqui de carreira. Ah, mano. Vamos conseguir. Vamos embora. Vamos embora. Resolvendo com as pernas. Não, não. Nossa. Nossa senhora, isso aqui é um perigo, cara. Eu sei que eu tenho que dar carreira, eu sei. 35 a 10. 35 a 10. Inquieto, sai do pocket. Me derrubaram aqui! Nossa senhora, que pancada que o Double J tomou. Bom, eles já estão vindo aí. Praticamente na área de field goal aqui já, né? Está quase. Acho que daqui eles... Não, 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 não. Peguei! Quase interceptado. Na terceira para 9. Vamos ver o que que rola. Terceira para 9. Me derrubaram aqui! Opa! Sacado! Sacado não, né? Taqueado. Eles conseguiram. Avançaram bastante e já estão aqui. Na hot zone, né? Na área. Para pontuar. E foi mais uma vez. Uma terceira para gol. Eu não sei se eles vão arriscar uma quarta descida. Provavelmente não. 35 a 10. Vamos ver se rola aqui, ó. Ah, mano. Deram muito tempo para o cara. Deram muito tempo. Ih! Aí errei ainda a porrada. Touchdown. Errei a porrada ainda. Aí é totalmente culpa minha. Aí é foda. Os caras vão tentar... Oh, 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 oh! Peguei! Calma! Nossa senhora! Vocês viram isso, cara? Sair de quatro... Quatro porradas! Vamos embora. Mais uma corrida com o Larson. Larson não correu muito, né? Ele já fez um touchdown já de recepção. Mas ele... Oh, oh, oh! Meu Deus do céu! Touchdown Miami! 42 a 17, mano. Acho que falta um touchdown passado ainda para o Cumbia Promessa, né? Que surra que a gente deu aqui. Opa! Interceptado! Vamos embora. Falta mais um touchdown passado, se eu não me engano, né? Vamos embora. Sai do pocket aqui, ó. Lá no fundo! Touchdown Miami! Meu Deus, cara. 47 a 17... 49 a 17. Que surra! Que surra! Na semifinal foi um jogo extremamente pegado, cara. Foi decidir na última bola. Que surra que a gente deu aqui na final, mano. Esse título aqui a gente não vai perder. Isso eu posso falar com tranquilidade. Sai do pocket. Ah, eu vou embora, vou embora, vou embora. Deixa eu brincar um pouco. Deixa eu brincar um pouco aqui com as pernas. Oh, oh, oh! Protege aí! Quase, quase, quase! Bom, acabou o jogo. Eu vou só correr aqui pra acabar mesmo com o relógio. Ó, derrubado e é fim de papo. Vitória do Miami, título! Título do Miami saiu do banco desacreditado do Boutier. E aí, ele, ó. Saiu desacreditado do banco, reserva do reserva, pra garantir o título. E tem taça, tem taça. Achei que não teria, mas tem taça lá. Tem cena, pelo menos isso. Tem taça, vamos ver o que na roda vai lancer, alguma coisa. E aí, o Miami Hurricanes. Jack Ford, talk about a long shot. E as a man who's known as the quarterback whisperer, and I suggest you trademark that, by the way, how are you feeling about your quarterback right now? I tell you, this kid's amazing. He worked around the clock to prepare for this game. I never seen anything like it. and I am so proud of what he's done and under this kind of pressure. Hope all you NFL scouts out there are paying attention. This kid's special. Come on, man. You deserve it, son. Congratulations. Coach, this is you, man. This is great. Thank you. A perfect end to a too short season. You're leaving here a champion. I, 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 it's better than I ever thought it would feel. I can't even describe it, really. It's just to be up on the stage, celebrating with these guys. It's perfect. It's just perfect. It is a perfect end, but it seems like you put up a pretty good case that it shouldn't be today. How do you feel about that? I, hey, I think I gave myself a shot. If the NFL comes calling, I'll pick up the phone. But this guy over here, this guy, take that trophy, man. Absolutely. Isaiah Streets, we are all aware of the loss of your brother and what it took to be here today. But can you tell us, in this moment, how you're feeling right now? It's a lot, lots of feelings, Taylor. I made a promise to my brother that I was going to... You know, none of this... None of this would have been possible without this man right here. This dude came into an impossible situation. He's got heart. Love you, man. Hey, I love you, man. I'm going to go ahead. Zeke! This one's for you, baby! Yeah! This one's for Kim! Yeah! Let's go! A lot of emotions out on the field tonight. This is what football is all about. About getting hit and getting back up. And as you can see, in a season that was characterized by overcoming, these guys did just that and won a national championship. Back to you guys. It's very funny, man. It's very funny, man. It's sitting there on the table, people talking and stuff. Right. Right. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, he's actually right here. Okay, hang on. Hang on. Hello? Hey, how's it going? It's Emily's dad. Look, I know that you've got a lot on your plate and I don't want to take up too much of your time, but I did want to tell you that Emily's out of her surgery and she is doing great. She got to see the game and everything. You have made a fan for life and her. Thank you so much for the kind words. Please have Emily stay in touch. I will. I will. Thank you. All right. Bye. Take care. See you, baby. It's cool, right? Emily and the girl who appeared in the first episode. She was going through the surgery and so on. She was able to see the game. College football season's wrapped up and the draft is two months away. Today, we kick off the NFL scouting combine. Over the next seven days, more than 300 college prospects will run, jump, catch, and throw for NFL coaches and scouts. Kyle, who's your player to watch? Okay, it's the mythical backup quarterback who just won a national championship. I think he's a guy who's played in two games. Two games and we're saying maybe a third-round pick? Come on, the hype is unreal. Kyle, he did win a national championship. Yes, he did. It was incredible. Peter, eight quarters of football, third-round pick. Nate, get out of here. If he blows up the combine like some people expect, he could be a first-round draft. No way, Nate, no way. Listen, this isn't a particularly strong draft class for the quarterback position. And you know when that happens, teams get desperate for that QB and they start to reach a little bit. Guess we'll find out soon. Maneiro. Mais uma vez ali, eles falaram... Eu vou parar aqui, vou parar aqui. Mais uma vez, eles falaram ali que agora vai começar o combine. O combine, assim como não é no NBA 2K, é aquela parte que começam os testes. Você testa velocidade, testa reflexo, habilidade e tal, velocidade, tamanho, peso, enfim, tudo aquilo que você pode medir de um jogador. E aí isso vai te botar pra cima ou pra baixo no draft, né? Quando os times vão escolher. E tem os caras ali, tem o cara ali que não confia muito que a gente vai ser escolhido alto, tem o cara que acredita que eu preciso ser porque eu fui campeão e tal. Acho maneiro, né? A história não é muito... Nossa, que história bem elaborada, né? Com tantos capítulos, mas deu pra dar uma pequena profundidade, né? A gente se importa aí com a Emily, com a Zena, nosso companheiro de time e tal, que perdeu o irmão, que jogou com a gente ali, inclusive eu joguei com ele bastante ali no segundo tempo. Então, assim, não é uma história tão elaborada, mas é uma história que tem o seu valor, né? Eu achei que foi... Que teve um pouco... Não vou falar personalidade, mas teve algumas características, assim, que chamam bem a atenção. Principalmente esse papo na mesa, pô, a broderagem com a Zéia, né? Enfim, o treinador, né? Que tá sempre falando. Enfim, eu gostei. Foi bem curta, mas eu gostei. Não sei como é que vai ser. Vai ter o Combine ainda. Vou continuar jogando e gravando aqui pra vocês. Vamos ver como é que vai ser o Combine. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Lembre-se, é bastante trabalhoso e legendar. Então, cara, eu conto com a ajuda de vocês. Quem gosta de futebol americano, cara, espalha a palavra. Mostra pros caras que gostam aí que é muito importante pra manter a série aqui ativa pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Nos vemos no episódio 3. Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.